Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas também em Rio Verde, no sudoeste do estado. Assunto pra Manuela Messias que tá ao vivo e tem as informações então pra gente. Boa tarde pra você, Manu. Boa tarde pra você também, Gabriela, e pra todo mundo que acompanha a gente. Esses dois homens foram presos então pelo grupo especial de repressão a narcóticos aqui de Rio Verde. Eles foram presos por tráfico de drogas, já que na casa onde um deles estava, tinha ali 60 tabletes de maconha e skunk. O que que acontece? Há mais ou menos um mês a polícia civil começou a investigar esse caso depois que eles receberam uma denúncia anônima falando que ali na residência funcionava o tráfico de drogas. E aí então a polícia começou a monitorar a casa e viu que realmente estava tendo uma movimentação muito estranha por ali. Quando a polícia entrou nessa casa, eles localizaram então toda essa droga escondida embaixo da cama. Então um homem acabou sendo preso lá dentro da residência. O outro foi preso em uma indústria de grãos aqui mesmo na cidade onde ele trabalhava. Na revista pessoal ali, a polícia inclusive encontrou com ele uma porção de maconha, viu? Todos eles, os dois homens, foram levados então pra delegacia aqui de Rio Verde e já foram encaminhados para a casa de prisão provisória. Somando todos esses 60 tabletes aí de maconha e skunk, gente, dá quase 50 quilos de droga, viu Gabriela? Muita droga, né Manu? Muito obrigada, viu? Pelas informações. Tchau, tchau.